Um jogo bem disputado, no primeiro tempo a equipe da TV Beltrão, bem armada em campo. Eu senti que o jogo ia ser muito difícil quando começou a partida. E no final a nossa equipe superou pelo toque de bola e pela qualidade técnica de cada treta que nós temos, no feminino, e conseguimos vencer de 4 a 0. Mas foi um jogo muito difícil pelo primeiro tempo. Agora o jogo da final, o que você espera? Acha que a tua equipe tem perspectiva de chegar e levar esse título mais uma vez? O time que nós vamos enfrentar, a TV Beltrão também, da Mazini, mas é um time bem qualificado e vai ser um jogo duríssimo. Tenho certeza que nós já joguemos na fase classificatória com esse time, a gente perdeu. Mas esperamos fazer um bom jogo e possamos ser campeão do feminino. Faltou treinamento para elas no início, daí sofremos muito no físico, tivemos poucas hoje no banco e tal, daí sofremos um pouco, mas é tanto de parabéns ao menino aí. Como é formada essa equipe? É com bastante gente da Sessão Progresso mesmo? Como é que vocês procuraram juntar esse time? A maioria, a base mesmo é da Sessão Progresso, a gente pegou umas aí da cidade, entre amigas se combinaram e formamos o time. A campanha é boa e agora disputa o terceiro lugar. Isso, vamos domingo, terceiro e quarto, né? Vamos disputar o terceiro quarto. A gente fez uma campanha muito boa até aqui, ganhamos todos, né? Temos um timão aí, as meninas jogam muito bem. Temos que se preparar para a final, sabemos que o nosso adversário é um timão também, né? Então, estamos aí, vamos tentar fazer o máximo, dar o máximo de nós para tentar levar esse título. Adriana, você fez um gol, acabou expulsa, participou de toda essa campanha e não vai poder jogar a final. Como que fica esse sentimento aí pela campanha e por não poder jogar a final? Bom, o sentimento fica de querer, aquele gostinho de querer participar da final e tal, mas eu confio no meu time, eu acho que elas são bem capazes de ganhar e sem mim elas são muito unidas e são capazes de levar esse primeiro aí. Como que foi o jogo de hoje e a campanha de vocês? Uma campanha impecável, até agora só vitórias. Sim, Victor. Eu acho que a união do time conta bastante, né? Tipo, a gente são muito amigas, muito... Então, conta muito a união do time. Sim.